A CIDADE NO BRASIL Com Tua glória, com Tua glória Com Tua glória, com Tua glória Fala-me, eu quero Te ouvir Toca-me, eu quero Te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto os segundos só pra Te encontrar Quando estou em Tua presença Dá vontade de dançar Ei, ei Fala-me, eu quero Te ouvir Toca-me, eu quero Te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto os segundos só pra Te encontrar Quando estou em Tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Diante de Ti Na Tua presença, Senhor Dá vontade de correr De saltar, de alegria De Te conhecer, Senhor De erguer nas minhas mãos E Te adorar E Te adorar, Senhor Dá vontade Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Diante de Ti Eu Te quero, Jesus Eu Te quero Eu Te adoro, Pai Ei, ei